... dos Mulianos, Alcovaça. Aplausos A azeituna já está preta Ai, sólido, sólido Já se pode armar aos tordos Ai, 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 ai Diz-me lá, cara linda Ai, sólido, sólido Como vais de amores novos Ai, 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 ai Uma vez, ai, ai Outra vez, ai, ai Outra vez, ai, 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 ai Debaixo da oliveira Ai, sólido, sólido Não se pode lembrar Ai, 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 ai Tem a folha miudinha Ai, sólido, sólido Deixa passar o ar Ai, 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 ai Uma vez, ai, ai Outra vez, ai, ai Outra vez, ai, ai, ai Ai, 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 ai O Rancho Folclórico de Moliano fez a sua entrada com o Solidón E vamos ter agora uma desgarrada à moda antiga Alguém disse na minha aldeia que havia aqui bons cantadores Alguém disse na minha aldeia que havia aqui bons cantadores Que saia bem algum de entre vós, meus senhores Que saia bem algum de entre vós, meus senhores E os cantadores desta terra não são iguais aos da minha Ou sai e dei algum ou eu canto aqui sozinha Ou sai e dei algum ou eu canto aqui sozinha Para cantar ao desafio houve alguém que me chamou Para cantar ao desafio houve alguém que me chamou Cante lá como quiser que para responder eu cá estou Cante lá como quiser que para responder eu cá estou Vamos lá então cantar se promete ser delicado Vamos lá então cantar se promete ser delicado Se assim não acontecer vai passar um mau bocado Se assim não acontecer vai passar um mau bocado Ouve lá oh cantadeira menina de rara beleza Eu gostava contigo falar para ter ai toda a franqueza Eu gostava contigo falar para ter ai toda a franqueza Se é de amor que queres falar para isso não tenho vida Se é de amor que queres falar para isso não tenho vida Já falas tarde demais que eu já sou comprometida Já falas tarde demais que eu já sou comprometida Tu já és comprometida mas eu não vou desistir Tu já és comprometida mas eu não vou desistir Pois em palavras de amor o coração vai decidir Pois em palavras de amor o coração vai decidir Nem teu olhar me perturba a minha experiência não falha Nem teu olhar me perturba a minha experiência não falha E os homens são todos iguais pertence à mesma canaia E os homens são todos iguais pertence à mesma canaia Esta miura é danada mas não me faz arreliar Esta miura é danada mas não me faz arreliar As mulheres são todas iguais e os homens têm que exatorar Este rapazes de agora pensa muito e pouco falam São como o ferno da capoeira que já não cantam nem galam Estas miúdas de agora são levianas meus senhores Vem cá para a minha capoeira que ainda há bons galadores Vem cá para a minha capoeira que ainda há bons galadores Cantigas levas o vento Tu sabes eu também sei Cantigas levas o vento Tu sabes eu também sei Olhas que és o que eu te disse Que eu a ninguém contarei Olhas que és o que eu te disse Que eu a ninguém contarei Ora bem e agora rapazes a um lado Ramerigas ao outro A música começa a tocar E eles convidam-nas Vamos ver se aceitam É moda das carreirinhas Marília Chega Que jovem Amém. Amém. Aos domingos e dias santos, rapazes e raparigas juntavam-se num sítio onde era mais fácil. E então começavam logo com passatempos. Era um passatempo de rosa, a Rosa Roseira. Quem anda no meio é Rosa Roseira. Quem anda no meio é Rosa Roseira. Não pode negar que é moça solteira. Não pode negar que é moça solteira. É moça solteira. Não pode negar. É moça solteira. Não pode negar. Se vai agarrar. Se vai agarrar. Se já agarrou. Se vai agarrar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.